Agora é galagem, agora é kobud, ora é haide, é tsuz, ora é eskud, é tingoz, é kudichi, é patraguel, é katea, ora é pamesh tosteci, ora é goskor, é xavoz, é de afastano, ora é ritzi, é kakad, é stube, é malu, ora é peri, é haide as bezume, ora é saktarano, é valendo, é sergo, kobud, ora é haide, é tsuz, ora é eskud, é tingoz, é kudichi, é patraguel, é katea, E sefduğum kaç aldım gizli gizli yollardan, ebembeli don, fidon ekli sandaklar diyaz, ondörtlü bellum ve dur kurtarır düşmanlardan, Emni kutikon, bat sinatrol o dilan yiyaz Boyduman kara, durman dolar, yanıma dolar, sincedin neftor, gare faru nefopar, rade, iki gözü kör olsun, yarıma sebep olan, O kononji vrog, bostum ne tiyamur, da brade Müzik 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 Müzik